Vamos escalar os times, vamos as formações de Joinville e Cruzeiro, começando com o jeque do PC Gusmão, invicto, dois jogos aí no comando do PC, uma vitória e um empate, a Genoa é o goleiro, Mário Sérgio é o lateral pela direita, a zaga tem Bruno Aguiar e Guti, com o Diego na lateral esquerda, no meio de campo os volantes, Naldo, Anselmo e Cadu, com o William Poppe ali no meio de campo, o William é um atacante, faz a ligação, o Marcelinho Paraíba está mais à frente, mas vai revezar com o William ali na função, o Edgar Júnior fecha aí o ataque do time do Joinville, Você conferiu o time do jeque do PC, a disposição tática e vai ver agora o Cruzeiro, aí está, ó, o Cruzeiro do goleiro Fábio, do Léo pela lateral direita, o Léo é zagueiro de ofício, mas joga por ali, Paulo André e Manuel, com os dois zagueiros de área do Cruzeiro, com o Fabrício na lateral esquerda, Três volantes experientes, aí tem o Cruzeiro, ó, o William, Henrique e Charles, na frente três atacantes, também fazem muito bem a recomposição, o Marinho de um lado, o Alisson do outro, tem o Vinícius Araújo também, O ataque do Cruzeiro aí com três atacantes, time do técnico Vanderlei Luxemburgo, apita o jogo, o Leandro voado em árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, com o Ivan Carlos Vom e o Lúcio Flor, o trio para a partida aqui em Joinville. E aí, a bola está rolando para Joinville Cruzeiro, Arena Joinville para você, o Campeonato Brasileiro, décima oitava rodada. Aí o Joinville Conselmo, que é um dos volantes do time do Joinville, o Luxemburgo não gosta muito do termo, mas é o que a gente está acostumado, desce lá pela direita o William Poppe, No corredor é boa jogada, vem cruzamento lá para a área, tira de cabeça, zaga do Cruzeiro com o Léo, vai tentando pressionar o Joinville aí com o Naldo. Ali pelo meio, bola com o William Poppe na direita, vem o Mário Sérgio, é isso que eu pedi um toque no braço ali, o jogador do Joinville segue o jogo, desce voada, hein, vem Cruzeiro. Os primeiros movimentos aqui na arena, Joinville, o Manuel já tocou lá na esquerda para o Fabric, que é a pressão do torcedor do Joinville, você está ouvindo, né? Vaiando aí a saída de bola da Raposa. Paulo André abriu lá na esquerda, toca a bola o Cruzeiro, Joinville não faz aquela marcação adiantada. Só o Marcelinho Paraíba agora, que é quem chega, ó, jogando com o atacante, o Marcelinho, ele que consagrou-se jogando no meio, né, com o meio atacante, camisa 10, com tantas equipes que passou. Aí o lateral para o Joinville, aí voltando ali o volante William. Sobre o Marcelinho, o PC falou durante a semana que ele jogou assim com ele no esporte, e ele gostou muito dessa função do Marcelinho Paraíba, e também no campeonato catarinense, ele jogou assim, foi eleito o craque do campeonato. E o Joinville com o Cadu, foi desarmado ali, cometeu a falta de ataque. Aproveitar então para ver o banco do Joinville, as opções aí do técnico PC Guzmão. Quando você rever aí a falta cometida pelo Cadu. Daqui a pouco a gente mostra o banco. A bola está ficando outra vez para a zaga do Joinville. Um chute para cima ali, um glúte. A bola dividida ali pelo meio, chegou tocando um Zic. Ela vem na direita aí para o Marinho. Desarmado o Henrique. Felicidade do Joinville com o Edgar Júnior. Bom drible. Cruzamento. Postou a zaga do Cruzeiro. Na ótima jogada do Edgar Júnior pela esquerda. A pressão do Joinville, bem bom. Agora do Zoranaguiar, fino de meta. O torcedor do Jack passou. Aí a jogada do Edgar Júnior ali, acima do Léo. A zaga cortou. Depois lá no rebote ainda teve mais a finalização. É, muito mais a torcida que emocionou, se entusiasmou pelo drible do Edgar Júnior em cima do Léo, que é um zagueiro, do que propriamente o chute do Edgar Júnior que foi muito longe. O Edgar Júnior que é ídolo, torcedor do Joinville. Ele foi emprestado pelo Atlético Paranaense. Subiu com o time para a primeira divisão. O Atlético pediu de volta. Não aproveitou tanto assim. Ele agora está retornando aí ao time do Joinville. Ele foi o artilheiro no ano passado com 12 gols e hoje está reestreando na arena, né? Jogou fora contra o Vasco e agora na arena Joinville mais uma vez. Boa bola, Cruzeiro. Contativa com o Alisson lá pela esquerda. Marcação dura. Vem Cruzeiro em velocidade, pintou o cruzamento. Toque feito ali pelo Vinícius Araújo. A bola foi para fora e tinha de meta. Teve uma bolinha aí, não teve não? Felipe Azevedo para a ponte, ó. A ponte preta faz 2x0 para cima do Havaí. Esse jogo aí começou às 7h30 da noite. Agora às 9h, além de Joinville e Cruzeiro que você curte aqui com a gente, tem Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentando no Mineirão. É posição lá do Agenor. Chegou dividindo de cabeça ali pelo meio o Williams. Na sequência, o Arthur está marcando uma falta aí para a equipe do Joinville. Falta cometida ali pelo Charles. Aí o zagueiro Butti. Abriu na esquerda, recebeu do Diego Butti. Lá do outro lado com o Bruno Aguiar. Já recuperou a bola o Cruzeiro nos primeiros minutos de jogo aqui na Arena Joinville. A tentativa ali do Marcelinho Paraíba. O Cruzeiro cortou de novo. Arredondou bem a jogada ali o Butti. Está em boa fase o zagueiro Butti do Joinville. Cadu. Bola muito forte ali para o Edgar Júnior. Uma certa indecisão entre o Léo e o Manuel. O Manuel teve que dar um sustoção ali e tocar para o lateral. Bem, Diego. O cruzamento de bala muito comprida para o Edgar Júnior. Chegou fazendo forte ali o Charles. Já tem a bola outra vez do time do Joinville. Naldo na frente. Chegou o Joinville com um perigo. Toquezinho de cabeça ali do William Potts. E a bola parou nas mãos do Fábio. Dez minutos do primeiro tempo. Essa primeira jogada mais forte aí o time do Cruzeiro com o Vinícius Araújo. Já foi desarmado. Rebate lá atrás do goleiro a Júnior. O Cruzeiro não consegue ficar com a bola. O time do Joinville marca forte. Virou o Charles na esquerda para o destino de Fabricio. Ao combate o Naldo. Aí o Cruzeiro gira o jogo. Tentativa era com o Henrique ali. Estava apertado. Já voltou no Manuel. E agora com o Paulo André. Sobra de bola para o Cruzeiro. Tentativa era lá na esquerda com o Alisson. O Joinville cortou e tenta sair. Bem na marcação precisa ali o William. O Cruzeiro tenta botar a bola no chão. Não consegue. Joinville marca forte. Tenta pressionar o time da casa. Agora o Álvaro está marcando uma falta que parece ali de ataque. Falta do Edgar Júnior. Na verdade o Edgar queria a falta e ele deu lateral para o Cruzeiro. Gira o jogo lá atrás do time do Cruzeiro. Tava apertado o Fabricio tem que se voltar com o Fábio. Mais apertado ainda o goleiro do Cruzeiro. Lateral para o Joinville. O Cruzeiro não consegue sair nesse começo. Marcelinho Paraíba, seus 40 anos. Tentou a jogada ali pelo meio time do Joinville. Acabou errando o William Poppe. Cruzeiro bola outra vez pelo meio com o William. Para Marinho. A bola não foi boa não. E o Joinville roubou. Sempre com o Edgar Júnior. Marcação dupla para cima dele. Ele saiu e ainda tinha cobertura. Rebote de Anselmo. Pelo meio. Tem liberdade ali o William Poppe. Pediu falta jogada normal. Foi nada não. Joinville briga. Anselmo. Chute de fora da área. Apenas no golpe de vista ali o Fábio. Vamos ver o banco do Joinville. Oliveira, Arnaldo, Dunkler. Luiz Menezes, Zanley, Rogério, Lucas Cripim, Silvinho, Marion, Juninho, Matheus Silva e o Argentino Trípode. Joinville que trocou de técnico. E a gente viu alguns jogadores que foram contratados. Por indicação do técnico anterior, o Edilson Batista no banco, né? O Marion, o Lucas Cripim, o Jair Júri ganhou. Agora com o comando do PC Guzmão com dois jogos de invencibilidade. Daqui a pouco a gente traz o banco do Cruzeiro. E tem falta para bater ali pelo meio. Aquelas mudanças que acontecem no futebol quando troca a técnica, né Paulo? É, no Brasil tem isso. O treinador vai para um clube, leva seus jogadores de confiança, entre aspas, ou de que ele gosta, de que joga tecnicamente e também taticamente. E aí muda de treinador, alguns mantêm. Outros não gostam, colocam no banco quando não o dispensam. Uma das grandes mudanças foi a entrada do Bruno Aguiar, que não jogou com o técnico Edilson Batista. Ficou dez rodadas fora. Agora está dois jogos jogando como titular e o Jack não levou gol nessas duas partidas. É, e o Bruno Aguiar era o capitão do time do Joinville, né? E é mais simbólico ainda. Chegou bem de cabeça por ali o Léo, mas a sobra é do Joinville. Perdiço ali um selmo, a bola ficou quebrada, o Apro está marcando uma falta ali para o Joinville. Vai dividido os dois jogadores caídos, você está vendo aí o Edgar Júnior, que na visão do Apro foi quem recebeu a falta. Aí o Lança. O Edgar vai caindo, e o braço no peito ali, interpretação do Apro. Bruno Aguiar lá pela direita, para Mário Sérgio. Vem buscar o jogo ali o William Popp, que é só o Marcelinho Paraíba, muito marcado. A bola é do Cruzeiro de novo. Cruzeiro ainda não chegou no ataque. Vai ser um time de muita qualidade. Cadu. Passa curtinho ali para Diego, ele já procurou o Edgar Júnior, está marcadíssimo o Edgar. Cadu de novo. Anselmo. Tem o Mário Sérgio lá na direita livre. Não quiser resgatar o passe ali no Anselmo, deu uma bola perigosa para o Bruno Aguiar. Se segue marcado lá pelo Alisson. Alisson aperta ali a saída do Joinville por aquele lado direito. O Vinícius Araújo está mais centralizado. E o Marinho cai do outro lado. Guti. Ela é tirada do Guti. Mário Sérgio, Popp, vem dirigindo o jogo, fica procurando espaço. Naldo, saiu a jogada. Pela direita, tentativa do posto, o Mário Sérgio ia fechando por dentro. A triangulação interessante aí do time do Joinville. Vai tentando usar aquilo lá do direito. Marcelinho, Paraíba. Deveu vista a saída, o Cruzeiro fecha por ali. Mas não liga o contra-ataque. O Joinville tem a bola de novo. Paraíba. Todo mundo sabe se deixar ele bate. Ele bateu. Houve um toque no braço e pareceu ali do Williams. O voado ainda deu falta para o Joinville. Saiu o lance. Aí a bola realmente soca no braço. Não era nem um chute a gol. Era uma tentativa de passe ali do Marcelinho. que agora sim poderá bater de fora da área na cobrança da falta. É, se dentro da área é pênalti, fora da área é falta. O PC pediu para bater direto. E acho que o Marcelinho, o Paraíba, não vai despertar essa oportunidade, não. A oportunidade de bater, né? Tá na bola lá também o Bruno Aguiar. Tomou muita distância. O Marcelinho, você tá vendo aí o Fábio formando a barreira do Cruzeiro. Empancada de Marcelinho Paraíba. Autorizado para bater de pernas verdes. Uma bomba. Gol! No joinville, de Marcelinho Paraíba, cobrando falta e foi um gol. Ah, sim. Cobrança de falta perfeita de Marcelinho Paraíba, como nos bons tempos. Veja como ele tira da barreira, a bola faz uma curva. Não deu pro Fábio no futebol brasileiro, carente de grandes cobradores de falta. O Marcelinho Paraíba. Volta a marcar um golaço pro joinville de falta. O joinville zero Cruzeiro. Não foi o primeiro gol do Marcelinho Paraíba na carreira dele dessa forma. Nem aqui em Santa Catarina no ano de 2015. Já vimos isso antes. Pega muito bem na bola, com direção, muito bem colocado e com velocidade. E o excelente goleiro Fábio não conseguiu chegar. O Cruzeiro até agora não chegou no gol do Agenor. Foi um joinville mais ofensivo. O Cruzeiro não conseguiu até agora trocar passos, como tá fazendo agora. Não conseguiu encontrar um jogador pra segurar um pouco mais a bola. E o jogo começa muito com emoção logo já dentro dos 15 primeiros minutos do jogo. Marcelinho Paraíba tem dois gols do Campeonato Brasileiro. Justamente os dois de bola parada. É segundo gol de falta do Marcelinho Paraíba no Campeonato Brasileiro. De Santos na carreira. Aí o Cruzeiro com o Léo. Não é um bom começo de jogo pro Cruzeiro. Inversão do Willis. Aí o Paulo André. Cortedor do Joinville e vai o toque de bola do Cruzeiro. Fabrício. Paulo André de novo. Liberdade para Fabrício. Vem cruzamento. Montou o corte ali e perdeu. E aí o Cruzeiro dá o contra-ataque pro Joinville. Linda jogada do Mário Servo. Ele esbarrou ali no Paulo André. O arco da Marcana que parece ali uma falta pro Joinville. Uma obstrução do Paulo André pra cima do Paulo Serro. Aliás, o Mário Servo. Aí o Lança. Meia lua. Jogada de velocidade. E o Paulo André vai no corpo ali do Mário Servo. Tá animado o torcedor do Joinville? E vai pra bola parada outra vez do Marcelinho Paraíba. Agora com cheiro de jogada ensaiada. Cruzamento sempre bom. Rápio. O Cristi Mário Sérgio é jogador do Joinville lá impedido. Como não participou do lanche, o Voalem deixou seguir. E o Cruzeiro não consegue sair jogando. O Joinville fecha aquele meio ali de um jeito que o Cruzeiro vai tendo muitas dificuldades, Paulinho. André, no último jogo frente ao Palmeiras, o Luxemburgo saiu com três volantes no Mineirão. E o Cruzeiro fez uma grande apresentação, ganhando de dois a um. E também jogou com o Leo na lateral direita. Hoje ele só deixou pra escalar o time, ou revelar o time, minutos antes da partida. Porque ele tinha dúvidas. Por que que ele tinha dúvidas? Porque ele teve a volta do Kaique e tinha a volta do Charles. Então poderia sair com dois meias e tirar um volante. Ele volta com o mesmo time e não colocou o Kaique na lateral direita. Preferindo o Kaique, preferindo também o Fabiano, que são dois laterais. Improvisando, entre aspas, o jogador Leo. E o Cruzeiro fica assim. Um time menos criativo, com três volantes de marcação. E o Joinville fora a velocidade. O Dicar Jr. Na esquerda pra Diego. Vem cruzamento, não tem ninguém na área. O Marcelinho tava pedindo essa bola lá na entrada da área. Vamos ver o banco do Cruzeiro que a gente ficou devendo pra você aí as opções do Luxemburgo. Que bancaço tem o Cruzeiro, hein? Aí está, ó. O Rafael, o Ellison, o Fabiano, o Mike, o Grolli, o Mena, o Eurico. E aí pra frente só cobra. Leandro, Damião, Arrascaeta, Marquinhos, Marcos Vinicius e William. É a força do Cruzeiro. E por enquanto não apareceu nesse campeonato brasileiro. Aqui vai perdendo para o Joinville por um a zero com um gol de Marcelinho. Paraíba aos 13 minutos. Tem pressão de uma falta agora ali pra cima do Marinho. O Marinho tá reclamando. O voado está dando só o lateral pro Joinville. O Anselmo. Há uma adiantada na marcação e o Cruzeiro lateral é do Jack. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. E você viu o Vanderlei Luxemburgo bastante preocupado com esse início de jogo no Cruzeiro. O Cruzeiro vem de uma grande vitória contra o Palmeiras por 2 a 1. O Anselmo jogou muito bem, como disse o Paulinho Criciúma. É um jogo duro. Havia empatado por um esporte 0 a 0 fora de casa. Que pode ser considerado um bom resultado. Mas começa mal o jogo aqui diante do Joinville. Boa jogada do Cruzeiro. Vinícius Araújo, toca na direita. Marinho, cruzamento na área. Vinícius Araújo fechou aqui o Alisson lá do outro lado. E é só tiro de meta. A trama foi boa. A conclusão é que não foi legal. De novo o lance aí, ó. Cruzamento do Maurinho, chegada do Vinícius Araújo. Talvez a melhor opção fosse fechar essa bola lá pro Alisson, ó. É, ao menos o Cruzeiro mostra um pouco de criatividade, um pouco de lucidez e triangulação. Foi o primeiro momento que chegou ao gol do Agenor. Concluíram errado, mas mostrou um pouco mais de cara de Cruzeiro. Já temos 19 minutos desse primeiro tempo. 1 a 0 o gol de Marcelinho, Paraíba. Vai vencendo o Joinville. O resultado importante que o time catarinense que... Chega aos 16 pontos do Goiás. Aí tem muito jogo ainda. O Willian, quem não tá gostando de nada a nada nesse resultado, são as equipes lá de baixo. Especialmente o Bonitivo, o Vasco, o Goiás. Agora um choque ali pelo meio, o jogo tá paralisado. E aí o PC Guzmão. Que tem dois jogos no Joinville e quatro pontos. O aproveitamento interessante nesse momento. E agora vai vencendo o Cruzeiro por um assim. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. É o treinador, aproveitando essa paradinha aí também pra dar uma conversada com os jogadores. Tanto o PC Guzmão quanto o Luxemburgo. André, hoje é uma data especial pra dois jogadores. O Edgar Dino tá completando 90 jogos com a camisa do Jack e o Gucci, 50. Vai dar bola ao chão ali o Vladen, por 20 minutos do primeiro tempo. E a bola é do Cruzeiro. Fabrício. Sol lateral para o Cruzeiro. Bate lá pela esquerda o Fabrício de País do Tóquio. Lá pelo lado esquerdo tá marcado o impedimento. Impedimento do ataque no Cruzeiro. E o jogo até aqui com 21 minutos, Paulinho Criciúma. Joinville melhora. E estranha-se o comportamento até agora desorganizado da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, o único momento que resolveu tocar a bola com um pouco mais de aproximação e movimentação, conseguiu concluir errado, mas tragou, conseguiu chegar. Fora isso, o Cruzeiro não toca a bola, o Cruzeiro não marca bem. O Cruzeiro tem dificuldade quando Joinville vai pro ataque. Embora estamos apenas no minuto 22. Mas é um Cruzeiro que não está jogando bem. Não joga bem até agora. Lateral pro Joinville lá pela direita. Daí o Mário Sérgio pra cobrança. William Poppe. Dá o combate ali, o Charles. Charles e Henrique apareceram muitíssimo no jogo, né? Um dos três meias, né? Que a gente chamou de volante do time do Cruzeiro. Vem Joinville com cruzamento perigoso pra dentro da área. Tirou o Paulo André. Pode ser bom contra-ataque do Cruzeiro. Virada do Charles procurando a jogada ali com o Marinho. Rebate lá atrás com defesa do Joinville. Marcelinho para aí. A bola colou no pé do Marcelinho. A sequência não deu resultado. A jogada é bom lançamento do Fabrício pela esquerda. Marinho fecha. Vinícius Araújo vem pro cruzamento. O Alisson tá na área. Corta a zaga do Joinville. Sobra de Alisson. Cruzamento perigoso. Corte de cabeça. E aí o Marcelinho cadencia. Ele tinha só o Edgar Júnior lá na frente. Aí velocidade é jogada do Joinville. Aí já não deu pro Marcelinho. Saiu bem na cobertura lá. O Paulo André, o Marcelinho cercou. E ganhou lateral pro Jack na experiência lá. Não dá pra dar pique. Não dá pra ir pro choque toda hora. Mas dá pra fazer belos gols de faltas. Dá lançamento. Como já fez o Marcelinho paraíba no jogo aqui. Mário Sérgio. Aí essa tiro de meta para o Cruzeiro. 23 minutos. A lei quando o Vanderlei Luxemburgo falou antes do jogo. Que ele não joga com três volantes. Mas com três meio campo. Não dá pra aceitar uma colocação dessa do Vanderlei. Ele joga com três jogadores de meio campo. Mas que são volantes. Se você perguntar pro Willis o que ele joga. É, eu sou jogador de meio campo. Mas que posição. Eu sou volante. E o Henrique teria a mesma coisa. Eu sou volante. Então o Vanderlei tem que fantasiar a prática. Com uma teoria inaceitável. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. A cobrança de falta do Marcelinho paraíba. O Cruzeiro por outro ângulo. Vamos mostrar o gol do Joinville para você. O belo gol que vai dando a vitória em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro vem pra cima. Na passagem do Fabrício outra vez. Bola pra área. Cruzamento forte no segundo palco. Cabeçado no Henrique. Aí a sobra de bola ali na frente da área. O Cruzeiro vai pressionando. Leo. Chegou bem a marcação do Joinville. A tentativa de saída do Charles ali pela direita. E Fabrício outra vez. Faz a movimentação lá. O Alisson. Fabrício. Tem o Henrique. E agora o Willian. Vai tocando de pé em pé o Cruzeiro. Joinville fechadinho lá atrás. Lançamento do Willian. Porta Bruno Aguiar. Que é um zagueiro experiente. Bruno Aguiar jogou inclusive em Libertadores América pela equipe do Santos. E agora a foto do Charles ali pra cima do Edgar Júnior. O torcedor do Joinville cobrou o cartão. E o Willian aplicou aí o primeiro cartão amarelo da partida. Pro camisa 28. O Charles. Do Cruzeiro por essa falta aí. E acabou lá em Campinas. Deu ponte. Dois a zero pra cima do Havaí. Atlético Mineiro e Grêmio vão empatando em zero a zero lá no Mineirão. Aqui um a zero pro Joinville. Tem Marcelinho Paraíba na bola parada. Sempre com muito veneno pra Bruna Aguiar. De cabeça pra um gol. Gol. Do Joinville. Vamos aguiar de cabeça. Aos 26 minutos do primeiro tempo. O torcedor do Joinville vibra. Numa jogada que começa outra vez os pés de Marcelinho Paraíba. Na cobrança de falta perfeita. Cabeçada também perfeita pro chão de Bruna Aguiar. Canto direito de Fábio. De novo o lance. Só como apareceu sozinho ali atrás do Léo Bruno Aguiar. Pra cumprimentar. Pra mandar pra rede. Pra ampliar a vantagem. E o Joinville em recuperação do campeonato. Fazendo dois a zero em cima do bicampeão brasileiro. Bruno Aguiar. É diante de um cruzeiro que não se define. Encontra-se um Joinville que vai se resolvendo. A bola é muito bem cobrada pelo Marcelinho. E tirando do goleiro. O Fábio não pode sair. Porque se ele sair vai ficar no meio do caminho. E isso aí é bola pra tirar pelo sistema defensivo. O Léo fica vendido no lance. O Manuel tá mal posicionado. Paulo André idem. E aí o Bruno Aguiar sobe sozinho. Absolutamente sozinho. Na costa de três zagueiros. Porque o Léo também é zagueiro. E cabeceia muito bem. Mais uma vez. Mais uma oportunidade. O Fábio nada pode fazer. A Bahia dois a zero. Joga melhor. Merece o resultado. Quando o Cruzeiro. Quis. Mostrar uma pequena reação de melhora. O Joinville dá uma resposta. Em seguida. Fatal. Dois a zero pro Joinville. O Cruzeiro. Vai voltando a perder no Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo ainda. Por enquanto noite de Marcelinho para a Eba. Um de falta. Uma bola parrada perfeita. O Luxemburgo pode mudar o time estaticamente. Fazer substituições para mudar a parte técnica também. Os jogadores na frente. O Alex são excelentes jogadores. Devido a uma grande fase. Que é um excelente definidor inteligente. Não aparece. O Marinho. Vai gostando. Olha a jogada de velocidade do Joinville. Vem cruzamento. Chegou o Edgar Júnior para o gol para fora. Que chance que teve o Joinville para fazer o terceiro. Olha o Edgar Júnior vindo de trás. Antecipando a zaga na saída do Fábio. Por muito pouco. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. São cinco finalizações do Joinville contra uma só do Cruzeiro. E concluindo o meu raciocínio anterior. É o Marinho. Que é um jogador que encaixou muito bem na equipe do Cruzeiro. Não tocou na bola praticamente dentro dos 30 primeiros minutos. Não concluiu. Não driblou. Não foi no fundo. Não entregou velocidade. Porque não encontra terreno. Esse foi o quarto gol do Joinville. Pelo Joinville, o primeiro na Série A. Olha o Willis. Virando o jogo lá. Lateral para o Cruzeiro. E tem qualidade. Sai para a esquerda no cruzamento. Bola para a área. O chute para o gol. Fechava por ali. O Cruzeiro com o Marinho. Mais uma finalização. E a gente tem aí os números de poste de bola. Um 33% de poste de bola para o Joinville. E 67% para o Cruzeiro. E o Joinville finalizou mais. Foi mais efetivo. Olha a bobeira do Fábio. Edgar Júnior para o gol. Bola para fora. O Cruzeiro está atordoado no jogo. Que bobeira do Fábio. É um erro infantil do Fábio. Coisa pouco comum. Desse excelente goleiro. E o Edgar Júnior facilitou para o Cruzeiro. Errou. Foi muito egoísta. Porque no meio da área tinha o Marcelinho Paraíba. Para definir justamente com o William Popp. O Cruzeiro deve estar pensando. É esse aí o time que ficou tanto tempo na lanterna do campeonato. Vai vir e massacra o Cruzeiro nesses primeiros 30 minutos. Pelo menos em chances de gol. E vai vencendo por 2 a 0. O que me chama a atenção até agora nesses 32 primeiros minutos. É o bom comportamento de liderança. De Paulo André. De Manuel. De parar o jogo de William. É conversar. E tocar a bola lá atrás. E respirar. E pôr uma liderança. Para poder organizar a sua equipe. O Vinícius Araújo perdeu a bola. O Joinville vem de novo. Cruzeiro não sabe direito como marcar o time do Joinville. Edgar Júnior tem 3 ali na marcação. Ele prende. E na sequência erra o passe ali o Diego. 32 minutos. O jogo não parou. Para a gente mostrar o ato de falta do Mansarinho e Paraíba. Daqui a pouquinho a gente mostra. Está prometido. Fabrício. Rola na esquerda para o Alisson. Pode ser boa jogada do Cruzeiro. Vinícius Araújo está na área. Alisson. Lindo lance. Cruzamento. Lá para a área. Olha o Marinho. Cortou a zaga do Joinville. Tem rebote. Pedida forte por ali. Achei falta. O voado e não deu. Entrada muito dura do Cadu. O jogador do Cruzeiro rola no gramado até agora ali. E o Cruzeiro vem de novo. Olha o cruzamento para o Vinícius Araújo. O Alisson tirou a zaga do Joinville. E agora o jogo para. Parece o Williams caído por ali. É ele mesmo. Uma entrada duríssima do Cadu. Pelo menos no primeiro momento. A não ser que o replay me desmuta. Me pareceu uma falta clara do Cadu. Que entrou no carrinho. Ele até pegou a bola. Mas foi uma entrada muito forte. E acaba atingindo ali o Williams. O Williams também chegou um pouquinho atrasado no lance. Não é Paulo? Chegou atrasado. E o menino Cadu de um garoto de apenas 18 anos. Lógico que tem uma voluntariedade por si só. Pela idade, pela juventude. E até pelas vezes pela inocência. Ele não foi com maldade. Mas pegou. A gente viu no replay ali que realmente pegou o tornozelo do Williams. Parece que está tudo legal com ele. Mas o que o jogo parou ele terá que deixar o campo. Os atacantes do Cruzeiro vão tentando se encontrar lá. Marinho, Vinícius Araújo e Alisson. Criaram algumas chances. Mas ele tem muita efetividade nesse primeiro tempo. Por isso o Cruzeiro está perdendo por 2 a 0. Aperta a saída de bola o Cruzeiro. E o Bruno Iero, 2-2, segundo gol do Genvírio. Cruzeiro gira o jogo. Paulo André. Agora existe lá pela esquerda. Com o Fabrício. Paulo André. E o Charles ali pelo meio. Mas a frente o Alisson. Ele prefere o toque para Manuel. William. Sai de volta no campo aí, William. Leo. E o Benvírio é empatado na marcação. Marcelinho para Iba. Agora ele cadencia. Mário Sérgio para. William Pops pelo meio. Dá o bote, William. Tomou o drible. Mas na sequência a recuperação do Cruzeiro. Luizu João e Vime. Edgar Júnior. A grande partida do Edgar. Anselmo. Cruzamento para o Pops. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. A ida de bala do Cruzeiro. Que tem o Internacional no próximo domingo. Às 4 horas da tarde. Mais uma transmissão do Premier Futebol Clube. Que tem Grêmio e Joinville. Para as 18h30 do próximo domingo. Em Porto Alegre. Contra a justiça exclusiva. São jogos do Brasileirão. No Premier Futebol Clube. Aqui passamos de 35 minutos do primeiro tempo. Um de Marcelinho para Iba. Outro de Bruno Aguiar. Dois, Joinville. Zero para o Cruzeiro. Aí tropeçando de novo o bicampeão brasileiro. Aí a bola comprida para o Fabrício. Pelas da proteção. O Fabrício evita a saída. Está valendo o desmoado. E o escanteio para o Cruzeiro. Valeu toda a persistência do Fabrício. Olha o escanteio cobrado. Bola perevança para a área. Tira o Agenor. Tem rebote do Cruzeiro. Tinha. Bola dividida. Estou pedindo um empurrão ali o jogador do Joinville. O Léo ganhou e ganhou o escanteio para a Raposa. O Marcelinho, uma reclamada ali com a Sede. Fica pedindo a falta. Foi esperto ali o Léo. E a bola segue no ataque do Cruzeiro. Nesse escanteio vem bola para a área. O Manuel está por lá. Agenor. Deixa o Cruzeiro. Aí o chute de fora da área do Paulo André. Boa jogada do Marinho. Tentou flarear para o chute ali. Tomou a falta do Cadu. E o amarelinho para ele. Falta pela igreja para o Cruzeiro. Depois dessa jogada aí do Marinho. Chegou outra vez Juro. Volante Cadu. Dessa vez Juizão deu falta. E cartão amarelo ali para o camisa 7 do Jack. Pode pintar uma jogada ensaiada aí do Cruzeiro. Imagina a câmera dentro do gol. E o Agenor trabalhando. Ou até um chute direto ali. E o Marinho pega muito bem na bola. Expectativa do torcedor do Cruzeiro. Também bate bem o Alisson. Cruzeiro a cobrança. Olha o Cruzeiro na cobrança. Ele falta nas mãos. Foi praticamente um recuo para o Agenor. 38 minutos. Aí o Edgar Junho apareceu bastante nesse primeiro tempo. Camisa 11. A habilidade. Trabalhou com o Cadu. Caiu. Levantou. Tocou a bola de novo. Passou o Cadu. Bom drible. Registração do Leo. Tocou a bola da velocidade do Cruzeiro. Marinho. Lançamento lá para o Alisson. Estava no impedimento. Ou fora do jogo ali o Alisson. Trabalho de futebol clube. Ou melhor que ele é o seu. Supera a bola do Cruzeiro. E vai tentar nesse minutos finais aí do primeiro tempo. Ao menos um gol para voltar mais vivo para o segundo tempo. 2 a 0. Não é definitivo. É claro. É sempre um resultado perigoso. Mas é uma vantagem muito boa do Joinville. E talvez nem o mais otimista torcedor do Joinville. Mas não é que o primeiro tempo. O futebol tão bom do time catarinense. Vai chegando ao terceiro jogo de invencibilidade o Jack. E aí vai ganhando posições. Vai. Começa a se aproximar. Começa a ver uma luz no fim do turno. E uma chance de escapar da zona da degola. Se a torcida do Joinville não esperava o time jogar tanto. E que o fato jogou muito bem. A torcida do Cruzeiro não esperava ver um time tão confuso. Desorganizado. E desperto. O Cruzeiro que faz o Luxemburgo. Tem muitos jogadores de qualidade no banco. Alguns nem vieram para cá. Na casa do Gabriel Xavier que ficou. E outros. O Cruzeiro tem um elenco espetacular. Mas que ainda não se encontrou nesse campeonato brasileiro. Não tinha um limite de acumulação. É um bico que perdeu muito os seus valores. Mas pelo menos o papel conseguiu fazer uma reposição à altura. Ou pelo menos com jogadores de qualidade. Se não a altura, boas reposições. E aí o Marcelinho para ir não usando a sua experiência para cadenciar. Então bolinha tem gol no Brasileirão. Novo as marcas para o Grêmio. Calma! E aí contra a equipe do Sul. O Atlético com pressão do Grêmio. O Mineirão e o Cruzeiro jogando aqui em Joinville. E você falando da reposição do Cruzeiro. O Ariel Cabral Ferreira. Regularizado ontem. Foi o décimo sexto jogador do Cruzeiro contra a Tornada na temporada. Então é um time que tem poder de investimento. É uma equipe muito grande. Você vai continuar investindo. Deve crescer. Mas para isso o banderista de Luxemburgo vai ter que trabalhar muito. O Arrascaença está no banco. Só para lembrar. O Cruzeiro vem trabalhando um pouco melhor. A condição física do Arrascaença. Vamos um pouco mais de massa muscular para ele. O jogador que vem se adaptando aí. Não está acostumado com tantos jogos. Não jogava tanto assim lá no Uruguai. Está sentindo um pouquinho o Campeonato Brasileiro. Mas certamente deve aparecer aí ao longo da partida. E aí o Luxemburgo. Já deve estar com todos esses nomes na cabeça. Ali atrás o banco denso do time do Cruzeiro. Essa noite ruim que o Cruzeiro vai perdendo para o time que entrou em campo na... Fício Lanterna com o mesmo número de pontos do Varso que é o último colocado. Mas que agora vai ultrapassando de uma vez só a Curitiba e Goiás. William. Você vê só que atrás ali rebate Paulo André. Alisson. Saiu bem agora o Alisson ali. Mas não deu sequência. O Goada ainda deu falta nele. É que na noite de hoje o sistema defensivo do Cruzeiro também te mostrou bastante no estado. Muito inseguro. Então deve ter que corrigir também o postamento do Manuel, do Paulo André. Todos os momentos que o João Embií atacou de maneira pelos lados ou menos por dentro. Houve facilidade. Consequentemente, erro no setor defensivo. Quer rever todos os gols da rodada? Acesse o aplicativo Sport TV Goals. Escolha os times que você quer acompanhar e receba uma notificação sempre que a rede vai lançar. É muito legal esse aplicativo. Sport TV Goals. O Cruzeiro até chegou no primeiro tempo. Muito menos o que espera o torcedor do Cruzeiro. Teve alguma chance. O João Embií fez 1 a 0 com o gol do Marcelinho Paraíba em cobrança de falta. E você vai rever sim daqui a pouquinho. Depois o Bruno Aguiar fez o segundo de cabeça. Também não passa o Marcelinho Paraíba. Vai ser no nome do jogo, aos 40 anos de idade, o interminável Marcelinho Paraíba. Incite o Cruzeiro. Quase 44 minutos do primeiro tempo. O torcedor do Cruzeiro, o Mano Winsor, arquivancado. Você viu a pouco. O Cruzeiro vem de bola parada. Tem muito jogo ainda. O torcedor do Cruzeiro tem esperança na recuperação. A bola vem para dentro da área. A zaga do Joinville e tira. O primeiro futebol clube, o melhor time é o seu. Vem Cruzeiro no cruzamento para a área. Tirou de cabeça o Guti. E aí o Marcelinho arredondou. Já recebeu a bola. Fez o toque. É um toque só na bola. E a jogada é muito boa no Joinville. William Porter lá pela direita, vem fechando o Marcelinho. Cruzamento. Bola para Edgar Chilu. De cabeça para o gol. Mas o voado ele está anulando. Dei a impressão que essa bola girou por fora. Teria sido isso. Anulado o gol do Joinville. O torcedor está comemorando até agora. Mas o gol foi anulado. Já já a gente vai explicar porquê. Ele pareceu isso. Não teria acontecido um empurrão lá dentro da área. Dois acréscitos. Vamos buscar essa imagem para você. Teremos dois minutos de acréscitos. Aí o Cruzeiro vai desperdiçando mais uma jogada de ataque. Só protege lá o Agenor. E o Fiquizinho vai acabar o primeiro tempo. Vamos dar uma olhadinha no lance. O toque do Marcelinho paraíba. Bola no fundo. Até aí tudo valendo. O Edgar Chilu está chegando. A bola não vai girar por trás. Não tem como. O Edgar Chilu toca de cabeça. O Léo fica reclamando de um empurrão ali. E a dúvida é se teve ou não. O Paulinho é em Criciúma. Para você analisar esse lance é igual do lado do Enviri. Não teve absolutamente nada. Um erro grosseiro e infantil por parte do Leandro Voade. Gol legal. E o Léo estava falhando de novo ali, né? Na bola aérea. O Edgar Chilu vem por trás. Pode até ter acontecido um contato ali. Mas não foi nada explícito. Não dá para enxergar nada que possa... O erro fica ainda maior. Porque o voado estava muito próximo. Eu cheguei a imaginar que essa voada tivesse virado por trás. Está muito longe, né? E aí o recuo para o Fábio. Finalzinho de primeiro tempo. Dois, Joinville e zero, Cruzeiro. Williams. Bola atrás ali para o Manuel. E agora o Paulo André. E se o Cruzeiro ficar tocando assim, vai acabar o primeiro tempo. O Cruzeiro vai ter uma ótima foto de bola. Mas vai terminar o primeiro tempo sendo derrotado pelo Joinville. Aí está. Dois para o Joinville e zero para o Cruzeiro. E aí, estou bem? Não. Ok, câmera. Ação. Tamo junto aqui, tamo no Premiere. A nossa equipe está correndo para deixar o camarote prontinho para você. Assim você não vai perder nenhum segundo do que rola nos bastidores do seu time. Os dirigentes dos maiores clubes do país saem da retranca e contam tudo em um bate-papo com Jorge Luiz Rodrigues e seus convidados. E você ainda pode enviar suas perguntas pelas redes sociais. No Premiere Camarote, sua visão é completa no Premiere Club. Saída de bola para o Cruzeiro nesse segundo tempo que vai correr atrás do resultado num jogo duro aqui em Joinville. em que o Wade disse lanterna agora, Joinville vai vencendo por dois a zero, depois de fazer um grande primeiro tempo. Vai ganhando duas posições Joinville. Vai ficando com esperança aí de, nas próximas rodadas, deixar a zona do rebaixamento. O torcedor do Cruzeiro fica apostando aí em Arrascaeta e o Willian que entraram no segundo tempo e numa refuseração do bom time do Cruzeiro que vem com o Fabricio. Tentativa lá na frente com o Vinícius Araújo, cortou a zaga do Joinville, ela vem no meio pro Willian, mais atrás com o Manuel. Paulo André, fazendo o passe ali pelo meio, tentativa do Cruzeiro, bola tocada pelo Alisson, muito comprida. Não deu lá pro Vinícius Araújo, fez uma graça lá o Agenô. Boa jogada do Joinville com o Edgar Júnior. Marcelinho Paraíba tá lá dentro da área. Edgar Júnior que faz grande partida, vai pro lance. Arbitrário tá dando apenas tiro de meta, o Edgar reclama muito, ele que é um escanteio pro Joinville. Aí eu lanço. Por último no jogador do Cruzeiro, mas essa bola já não me quer sair, enfim. Vem Cruzeiro com o Willian. Aí o Guadir tá marcando uma falta de ataque, ali o posto de bola pro Joinville. Já vai se posicionando lá pela direita o Willian. O Luxemburgo vai rebondando o Cruzeiro depois de um primeiro tempo terrível. E tem aí todo um segundo tempo pra reverter um cenário ruim o time do Cruzeiro. Mandou pra frente lá o Charles. O corte de cabeça de Bruno Guiara, a bola foi dividida ali pelo meio. O Willian foi na bola, sobra é do Joinville. Diego. Lá pela esquerda ele já procura Edgar Júnior. Lindo drible do Edgar Júnior. Tá jogando muito, Edgar. Olha o cruzamento. Bala, bala, era pro Marcelinho Paraíba. Bala, bala 5 agora lá o zagueiro do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro tentou sair jogando. E acabou perdendo a bola. Aí de novo o lindo drible do Edgar Júnior. O Artalel. O Brigan Selma ali pra equipe do Joinville. Cadu. Faz boa partida também o Cadu. Aliás, todo o time do Joinville. O cruzamento na área. Cop. As mãos do Fábio. Primeira finalização com mais perigo do time do Joinville nesse segundo tempo. Ele gol por ali o Bruno Aguiar. Bola dividida pelo meio. O quarto quadrício. Arnaldo. William Fox pra Mário Sérgio. Arnaldo. Passa mal o Fabrício. Perca dividida o time do Cruzeiro. Bola do Edgar Júnior. Diego lá na esquerda. Sem cruzamento. Edgar Júnior. A bola passou. Fábio pegou. E aí o Cruzeiro perde de novo. Errou a rascaeta. William Fox. E aí o Joinville é a pumba. Bola desvia esse desenho. E aí nesses primeiros cinco minutos de jogo. O Joinville começa melhor novamente. E o Cruzeiro desorganizado. Falta muitos minutos ainda pra acabar o jogo. Mas esse início. São tenintes ruins. E vai lá pra bola parada. O Marcelinho para a Iba. O torcedor do Jair de Espírito de Esperanças. E o Marcelinho vai pra cobrança. Perna esquerda na bola. Segundo pau. Tá valendo. Olha o gol. Nossa. Vaga do Cruzeiro. É. Canteio de novo. Tá lá tudo valendo até o forte final. Aí o Bruno Aguiar. Ele já fez um. Canta, canta alto o torcedor do Joinville. Vem o Marcelinho para a Iba. Primeiro pau. Vai brigar o Bruno Aguiar. Toque contra o patrimônio. Um tapinha na bola. O Fábio. E o Cruzeiro quase faz contra. Incrível. Que noite do Cruzeiro até aqui. Bola sempre venenosa do Marcelinho para a Iba. Aí o toque pra trás. Ele pareceu do Fabrício. E o Fábio salvou. Escanteio de novo. Bola pra área. Tira a Manuel. E a sobra é outra vez do Joinville. Tá valendo. A bola não saiu. Dividiu lá o Manuel. E o lateral é do Joinville. O Cruzeiro ainda não chegou no ataque nesse segundo tempo. Já temos seis minutos. E o Joinville segue. Fala o campo de ataque. Mário Sérgio. O Williams recupera para o Cruzeiro. Manuel. Vem a Raposa tenta recuperar-se do jogo. Pode ser bom o lance. Tá marcado agora o impedimento Arrascaeta. É, o Cruzeiro tem um elenco e tem um time de futebol com jogadores bons dentro de campo. Mas uma noite horrível até o momento. E o erro do Fábio no primeiro tempo. E agora do Fabrício colocando a bola pra escanteio sozinho, cabeçando pra trás. Mostra a realidade do Cruzeiro no jogo de hoje. Pelo menos até o momento. É desorganização, insegurança, instabilidade. Sustão do Fábio. No peito do Mário Sérgio. Trigue vem a bola, o Cruzeiro. Jogada normal de Suarco. Estou pedindo uma falta por ali o Arrascaeta. Andou pra frente o Agenor. A bola vai sobrar no meio ali com o Willian. E aí no meio com o Arrascaeta. É boa bola, chegou o Cruzeiro com o impedimento de novo. Vai tendo trabalho o assistente. Dessa vez parece que ele acessou. Lembrando que o Cruzeiro tem Alisson, Vinícius Araújo e o Willian Arrascaeta agora. Tirou um dos três meias, como diz o Luxemburgo. Na verdade, um dos volantes saiu o Charles. Foi substituído no intervalo. Também deixou o Campo Marinho. Fabrício. Bola pro Arrascaeta. Bom toque na área. Chegou com o perigo o time do Cruzeiro. Movimentação do Vinícius Araújo. Intentou o cruzamento. Ele foi travado. Caiu o Joinville e corta mais uma. Edgar Júnior. Foi pra dividida ali. Na sequência recuperou o Léo. Esperando o jogo passar um pouquinho mais pra que o Paulinho Cristiano possa ter tempo aí de analisar as alterações do Vanderlei. O Chegou, que deram o resultado. Estamos alterando. Oito minutos em que o Cruzeiro teve pouco a bola nesse segundo tempo pra jogar. William. Recuperação do Cruzeiro. 9 minutos 2 a 0, Joinville. É o Brasileirão da Série A pra você no Premier Team da Clube. Cruzeiro bola com o Alisson. Evorraçando tudo por ali o Mário Sérgio. Fabrício. Tem pressa. Guerra da ritmo ao jogo do time do Cruzeiro. Precisa de um gol aí pra voltar pro jogo a Raposa. Henrique. Muita movimentação do time do Cruzeiro. Bola na esquerda pro Alisson. Passou, corre, Fabrício. Bola muito comprida. E outro passe errado do Cruzeiro. Além do Edgar Júnior, que faz uma grande apresentação na noite de hoje no setor ofensivo, é praticamente o ponto de treinamento e também tecnicamente a marcação, a saída de bola e o não espaço, não comprando porque marcando muito bem, é o Naldo e o Anselmo. Os jogadores se aplicando demais, marcando muito, sendo essencial o esquema tático no jogo dessa noite. Sou João Inviso. E olha o Grêmio surpreendendo. Luan, 2 pro Grêmio, 0 pro Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Resultado que vai deixando o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. Venecius Araújo tentou o parque pro Alisson ali, muito aplicado na marcação. Mário Sérgio, descanteio pro Cruzeiro. Leandro e Damião vai primeiro. Já Damião, que será terceira já do Luxemburgo. Damião que apareceu pro futebol aqui em Santa Catarina, jogando pelo Atlético de Ibirama. Descanteio Cruzeiro, a bola vai lá pra área, agilou o time de soco. Rebote de quem? Do Cruzeiro. Alisson. Bola atrás com o Willis. Fica procurando o espaço aí, o time do Cruzeiro. Vem aí Leandro e Damião, já tá ali na beira do campo. William. Atrás com o Manuel. O Benzir não dá muito espaço no Cruzeiro, não. Vai ter dificuldade, sentou do lado, vai tentar agora lá pela direita. Aparecendo pro jogo aí o Arrascaeta. A movimentação do Willian com Henrique. Virada de jogo com o Fabrício, mas um bate errado. Pelo de tiro de meta, premia a futebol clube. O melhor time é o seu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou de novo o Cruzeiro aí, Alessandra. Promocie em terceira alteração. Sai 39, Vinícius Araújo. Entra 9, Leandro Damião. Mais uma oportunidade aí pro Damião no time do Cruzeiro, Paulinho. É um jogador que já provou que sabe fazer gol. Vestiu a camiseta no São Brasileiro em algumas e várias oportunidades. Grande fase internacional, não teve um momento bom no Santos. O Cruzeiro no primeiro semestre fez muitos gols no campeonato. Mineiro estava bem e foi perdendo. É preciso dentro do grupo. Quando ele chegou, não está dando oportunidade a ele. Na noite de hoje, necessita de um Damião em campo. Um momento a fictá-lo lá, jogando bola na área pra sentar e definir. Olha o Damião. Sentou o passe pro lado, isso ali acabou errando. Anselmo. Antecipação boa ali do Paulo André. Aí o passe não foi legal pra Rascaeta. O Uruguai perdeu. Vem Marçalinho, o Paraíba. Tanto a inversão lá, essa bola foi curta. Fica aí com o Cruzeiro no campo de defesa. Manuel. O Willian agora para Indique. Indique ou outro que apareceu em Santa Catarina, defendendo o Figueirense. Rascaeta. Boa bola lá na direita pro Daniel. O Willian fecha, Daniel cruza. Isso fica na marcação. O Daniel brigou na vontade, tinha força, mas foi pausa ali na visão do assistente. Essa quem botou bandeira. O Damião não gosta, dos bravos, reclamam. Fica sujeito ao cartãozinho por ali, mas o Guadim. Ela se conversou com o Leandro Damião. E aí dividida com o Diego. O Daniel foi pausa. Pra mim não foi. E o Daniel levantou o braço ali. Às vezes reclamando de um toque no braço do Diego. Não consigo identificar esse toque não. E pode até ver o lanço pra ver. Atacante na hora que cruza. Já levanta o braço pedindo alguma coisa, né? Um bate nas costas. Aí o lanço, Paulinho. Não, bateu nas costas do jogador do Jandice. Vem da bola lá do Willian. Tantativa com o Daniel. Corta a zaga do Jack. Muito bem lá atrás também. O time do Jandice. Agora perdeu o Marcelinho para a Iba. Foi pra dividida por ali. Tá valendo o lance. É o Celmo. Que linda jogada no Celmo. Pra quem teve um toquezinho preciso ali do Henrique. A sequência dividida. Falta para o Cruzeiro. E tem pressa. O Jandice quer quebrar o jogo. Mais uma falta. É um time grande como o Cruzeiro. Com jogadores que tem. Se fizer um gol. Mudar muita coisa dentro do... Do gramado. Dentro do espírito do... Do emocional. Olha o Rascaeta. Pra cima do Bruno aqui. A cruzamento pra área. Atira o Gute. E saiu bonito. Vem vir pro contra-ataque. Cadu. Lá na esquerda pra velocidade. Didi Garcunho. Pra cima do Léo. Passou Cadu. E foi bem na marcação lá o Manuel. Premier futebol clube. O melhor time é o seu. O Clube. O Luiz e já foram. O Paulinho melhorou o Cruzeiro? Melhorou. Pouca coisa, mas melhorou. Tive um pouco mais agrupado pelo menos. Arrasta Edson, jogador de salento Jovem jogador de apenas 20 anos Realmente com um passe longo com o Damião Lá no espaço, onde tem que o jogador A gente chegar no primeiro tempo E o William é um definidor, agora com a entrada do Damião Fica um jogador fixo, então o Cruzeiro está criando Corpo 5 William Um pouquinho mais solto agora O Chico do Cruzeiro, não mais com 3 volantes Como saiu jogando Henrique Aí partindo para cima o Cruzeiro O Zainville está fechadinho, só esperando o Cruzeiro Defendendo o resultado Para puxar o contra-ataque O passe errado do Fabrício ali, não deu para o Alisson Aí a sobra do Zainville Adiantou demais o William Pop Mais o lateral do Zainville E faz uma grande partida O William Pop Também na noite de ontem Aí o Perté Guzmão 17 minutos no segundo tempo O Marcelinho Já vai dando alguma amostra de cansaça Nele, que é o nome do jogo Aí já não consegue ter o mesmo ritmo Depois de 45, mais 15 Depois de uma hora jogando O que é normal também, né Paulinho? É, 40 anos Vai pesando Às vezes você vai sacrificando Correndo para marcar Ganhando o jogo Não pode perder a oportunidade de vencer hoje aqui Você vai sacrificando às vezes Um kick Movimentação em velocidade Às vezes desnecessária Mas é um jogador muito inteligente Ele poderia e sabe dozar O William perdeu a bola ali Perdeu a porta de bola O Cruzeiro O Joinville tem lateral para bater para a esquerda O Joinville espera o tempo passar O Cruzeiro é quem precisa dar ritmo ao jogo Como disse o Paulinho Criciúma Um gol pode botar o Cruzeiro no jogo E incendiar a partida Por enquanto vai administrando bem o time do Joinville Está pedindo na esquerda o Alisson A bola é para ele O toque por último foi no Alisson Você sabia que o sócio-torcedor tem desconto Em centenas de produtos e serviços o ano inteiro Não acessem futebolmelhor.com.br Descubra Movimento por um futebol melhor Melhor para o seu time Melhor para o seu bolso Inversão de jogada do Nauro Lá na esquerda foi o de Gargulho E caiu como uma luva no estilo Joinville Marcelinho Parraíba Tentou cavar uma faltinha ali na frente da área Não foi na nele voada Em contra-ataque para o Cruzeiro Marcelinho Parraíba Fez um golaço de falta no primeiro tempo E deu o passo para o segundo gol de cabeça do Turo Manguiar E a sensibilmente cansado E o PC Guzmão está naquela, né? Tiro ou não tiro? Boa bola! Vem, Marcelinho Parraíba No seu último gás, quem sabe? Vale para a jogada Darra um toque na área ali para o Anselmo Está de força para o gol O Anselmo bate! Descanteio! Aí o Anselmo, ó É, mas o Paulo André Marcando muito constante O Anselmo dominar a bola dentro da área Ele conseguiu virar e bater Você tem que antecipar Os agentes tem que antecipar E aí vem bola parada De Marcelinho Paraíba Primeiro pau Descanteio de novo A bola foi lá na torcina do Cruzeiro Está ali pertinho do Marcelinho Paraíba Que vai cobrar esse canteio O Daninho vai lá ajudar a defesa E bola parada no Cruzeiro Marcelinho Paraíba Cobrança boa Queimou nas mãos do Fábio Caiu O João E.G.M. com o Cadu Aquele chutão para não dar contra-ataque O Premier Futebol Clube O melhor time é o seu A pergunta, né? Até quando vai Portadeus de campo ali O Marcelinho Paraíba Jamais tá aí Vai entrar Mariano Tripod Ganhei de camisa 23 Fechadinho Zonviri O Cruzeiro Volta lá Ataque com Leandro Damião Girou Grande bola Alisson na cara No gol Carinho do Azenor Muito bem o Azenor Precisa arriscar com as mãos Foi no caginho Para cima do Alisson Primeira boa participação Também ali do Leandro Damião Willian Bola comprida para o Fabrício Lateral Cruzeiro Chegando já quase a metade Desse segundo tempo Alisson Contativa do Fabrício por ali Forte do Willian Bota o escanteio Marcelinho vai no chão Vai dar aquela valorizada O Marcelinho Paraíba O Guardi já fez o gesto ali Que vai acrescentar E o Marcelinho vai ser Ovacionado na saída de campo Ele é o grande personagem Nessa partida Até aqui Paulinho É ele não vinha jogando Foi instalado por um jogo importante Com uma função diferente Colocou o time na frente Deu mais tranquilidade O Jair diretor 2 a 0 Então você chama atenção Pelo futebol já no passado E pela idade de 40 anos Um gol e um passo 2 a 0 Jair em cima do bicampeão brasileiro Faz uma historinha aí Para o currículo do Marcelinho Tem Cruzeiro Cruzeiro acredita Bola para a área Tira a Genoa Sobra de Willian Que fez o toque Vem cruzamento A Genoa tirou Bola está perigosa Por ali ainda Arganaldo Existe o Cruzeiro Aí o Anselmo sai com bola no chão Divide Briga ali pelo meio O time do Cruzeiro Era com o Manuel Mais adiantado Agora a bola Estrada lá Para as mãos do goleiro Agenor do Greenville Lembrando que o Argentino Mariano Tripod foi quem entrou no lugar do Marcelinho Paraíba Ele pôde que disputou o campeonato catarinense pelo Metropolitano Foi contratado pelo Greenville Pouquíssimo aproveitado até aqui É um atacante de muita força É a estreia dele na censaria pelo Greenville E jogou nem entrou então O TIPO Arnaldo Tossão na Donselmo Briga ali o TIPO Já apertou o Manuel E tocou no Leo Tossão lá para o Willian E a falta de ataque Paulinho, metade do segundo tempo já foi Bom, uma pergunta que pode ficar no ar É se o Luxemburgo fosse mais óbvio E tivesse saído com esse time do início Foi muito conservador Saindo com três volantes Com o Leo do zagueiro Eu vejo o Leo Fez uma boa partida com o do Palmeiras Mas vejo ele num espaço hoje Desconfortável Desconfortável Porque ele não tem noção de espaço De tempo De marcação Então esse time aí do Cruzeiro É muito mais parecido com o Cruzeiro É muito mais parecido com o time de campeão brasileiro Nos últimos dois anos O Cruzeiro foi campeão nos últimos anos E aí o Luxemburgo saiu todos Três volantes Com o Leo na lateral direita Um time sem inspiração Vem o Celmo O Voado caiu ali no meio do campo Na sequência caiu o Celmo Falta pro Joinville E temos um lance ali De vídeo cassetada Com o Voado O Williams pede desculpas ali pra ele Voou alto ali o Voado 25 minutos segura o tempo Aí o Lança Jogada de velocidade no Celmo Tomou o Williams Mas o Williams chegou por trás ali Foi falta do Williams do Alisson E no lance anterior Teve um cartãozinho amarelo lá pro Pro Williams Sacrante do Cruzeiro Que não precisa tomar um cartão daquele também Ele fez uma falta clara E reclamou com o Voado E no lance do Voado ali Foi Que exercício né O Williams depois pediu desculpas pra ele Olha a falta de Bruno Aguiar Na defesa do Vábio O Bruno Aguiar De reserva Capitão E um dos comandantes Dessa vitória do Joinville A melhor cobrança de falta do Bruno Aguiar Olha o que é perigoso a cabeçada pro gol 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 É do Joinville E de Mariano Tripod Aos 26 minutos do segundo tempo O primeiro toque dele na bola Com a camisa do Joinville O estreante Mariano Tripod Cabeçando a pequena área Tem muita gente atrapalhando ali O Vábio Não deu pro goleirão A cobrança perfeita E o Mariano Tripod Cumprimentando pro fundo do gol O Joinville Mais três em cima do bicampeão brasileiro Agora com o Tripod E o Joinville Espero pro Cruzeiro É pior que o fato Que ficou perdido no lance São os jogueiros Desde o primeiro tempo Eu havia comentado aqui O sistema defensivo do Cruzeiro Estava muito inseguro E estável Que o Manuel e o Paulo André Não estavam se entendendo E mais uma vez De um lance Que os jogueiros Tem que estar marcando Tem que estar próximo Ao jogador de ataque Deixaram completamente O tripode livre Dois jogadores Subiram sozinhos Contra o Willian Ficou perdido também Em desvantagens O Joinville abre 3 a 0 É um Cruzeiro Que melhorou Mas muito aquém Do Cruzeiro esperado Por todos Que conhecem o futebol Que acompanham o futebol brasileiro E o Cruzeiro Mais proximamente Joinville que tem O segundo pior ataque Da competição Marca pela primeira vez 3 gols em uma partida 28 minutos De noite Do Joinville Olha o caminhão Olha o caminhão Para o Cruzeiro E que noite Da ataca do Cruzeiro Também Que noite Do Luxemburgo Vai tirar Muitas visões O torcedor do Vênville Canta E o Cruzeiro Tenta descontar Na cobrança Descanteio William Dominome Chute de fora Da área Agora o contra-ataque O Cruzeiro O Cruzeiro Vai tomar cuidado Sai goleado daqui Cadu Cruzamento Paulo André Tira de cabeça 3 a 0 3 a 0 Poderia estar 4 Deve um bom Anulado Mal anulado Do Joinville No primeiro tempo Com esse resultado Já encaminhado É claro Que não é Garentido O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro Vai chegar Na sua primeira Grande vitória Depois do acerto A primeira divisão Vendo um dos grandes Do Exo Rio São Paulo Minas E o Grande do Sul Que abrigam aí O estado Que tem o Com maior poder Financeiro E com maior Atração No futebol brasileiro É a primeira Grande vitória O Cruzeiro 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 Agora vai batendo O bicampeão brasileiro Com o resultado Que certamente Vai entrar Para a história Da equipe Do Joinville Ou está entrando Em jogo ainda É o talento Para o Leandro O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro O Cruzeiro Foi pelo direito Que me solta Para a próxima dele Agora me deu impressão O Daniel Veitlama O Luar Demandou ele levantar 30 minutos O torcedor Do Joinville Não cabe Dentro de Tanta alegria Mário Sérgio Lateral Para a equipe Do Joinville É que até o momento André A redundância É proposital Mas o Cruzeiro Pede perdendo O Joinville Ganha ganhando É um time superior A equipe do Cruzeiro Da noite de hoje Até o momento O Cruzeiro Muito aquém do Cruzeiro Quase que repetiu Mas estamos obrigados A observar isso Troca, troca No Jaquinha Leção e Flores A operação BC Guzmão Quer mais Sai 9 Winnie Pop Prendado no Marion Outro atacante Número 20 Marion O Cruzeiro Conhece o Marion Já brigou Na primeira Já ganhou a dividida Já está recebendo Na direita Olha o Marion O Jean-Villie O Jean-Villie O Jean-Villie Seca 6 Por o Jean-Villie O Jean-Villie O Jean-Villie Você tem encontrado pelo Marion Em cima Sem retorte O Jean-Villie Insiste Fica 05 A sobra E se esse placar se confirmar, é o aluno vencendo o mestre, né? Porque muitos anos o Paulo César Guzmão foi auxiliar do Vanderlei do Senguro. Depois rompeu o cordão umbilical e foi seguir carreira solo. Então se essa vitória se concretizar, eu aprendi isso, ganhando de profissão. É, o Chevou vai ficando uma situação confortável no Cruzeiro, né? No mínimo desconfortável. O Cruzeiro não se acha no Campeonato Brasileiro. Vai tomando uma goleada aqui em Joinville. Se mexe de novo, Alessandra. Última alteração no Joinville, sai 5 o Naldo, entre 15 Luiz Menezes. Muito aplaudido também o Naldo. Um jogo de doação também no Rio de Janeiro. O Naldo sai no limite, assim como os outros que deixaram o campo. O Naldo, o Cruzeiro começou o jogo com três volantes. O Chevou vai ser o time no segundo tempo, mas ele não conseguiu chegar ao gol. O Barrascaeta começou no banco, já deve sair em campo. Inclusive com a bola aí, quando o toque pra trás. O Cruzeiro muito abatido dentro de campo. Depois dos gols do Joinville, a cada gol do Joinville, o Cruzeiro foi se abatendo dentro de campo. E vai sofrendo uma derrota dolorida aqui em Joinville, sem mostrar muita reação. Com muitos erros do Cruzeiro hoje, o torcedor do Joinville faz ola aqui na arena. É estado de graça, o torcedor do Joinville. O Cruzeiro que não obrigou o goleiro Agenor a fazer nenhuma defesa importante nessa partida. Até chegou com algum volume. Tem que olhar os números, né, Paulo? E vai ver se é um certo equilíbrio na fota. O bola, esse trecheio e tal. Sabe que não é ações até parecidas. Mas é que as bolas do Cruzeiro não foram por gol. É um time impotente, irreconhecível. E o placar mostra o que é o jogo na noite de hoje. André, pra completar o que o Paulinho falava sobre o PC Guzmão e o Vanderlei Luxemburgo. O PC foi auxiliar para o Luxemburgo em 2003 no Cruzeiro. De lá pra cá, eles já se enfrentaram um contra o outro, né, cinco vezes. E o PC ainda não perdeu. Essa é a sexta vez e o PC ainda não perdeu. Foram duas vitórias e três empates. Aí o Cruzeiro toca, ó. Em objetividade, o Cruzeiro com boa foto de bola no jogo, mas... Pouco efetivo na partida. Aí tomando três do Joinville aqui em Santa Catarina. Gostou ali o Bruno Guiar. Muito aplaudido. É um dos nomes da partida, o Bruno. Muito cansadão lá, o Capitão do Joinville. Perdeu a bola ali, o Arrascaeta. Arrascaeta, Willem e Damião. Três estavam no banco e entraram no segundo tempo. Nunca é fácil do treinador manter jogadores esquilates no banco, né, Paulinho? É bastante difícil. Embora o Luxemburgo seja um treinador muito experiente, muito respeitado, vencedor no Brasil, com certeza tem jogadores no banco de reserva do Cruzeiro que não estão felizes, gostariam de ter mudado de área. Aí o Joinville chega, a bola sai pela linha e o ponto tira de meta. Arrasca dizer que o salário desses três jogadores aí paga o time do Joinville inteiro. Comissão técnica e muito mais. Joinville que volta à primeira divisão depois de 28 anos, está conquistando o grande resultado no ano. A ver vencido, como falei anteriormente, Havaí e Figueirense. E o Goiás é o primeiro grande time brasileiro, vamos dizer assim, né, do grupo dos dez maiores, que pence nesta volta à primeira divisão, o time do Joinville. Mário Sérgio. Aí o recuo de bola lá para o Agenor. Cruzeiro não esboça a reação, hein. Vai, 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 vai! É que o Cruzeiro já entrou em campo sem reação. Ah, esse é o primeiro minuto, desculpa, né. Mandou para frente o Willian. Arrasca essa linda lançabilidade. Aí chegou arrascando tudo, o Rute mostrando toda a vontade do time do Joinville e a energia que talvez tenha faltado ao time do Cruzeiro no jogo de hoje. Futebol necessita de um pouco mais de intensidade do que o Cruzeiro mostrou hoje, Paulinho Cristiano. Com certeza o Cruzeiro não veio para cá menosprezando o Joinville. Mas não imaginava que seria uma partida tão difícil que está acontecendo aí. Eu acho que penso também que o Vanderlei de Jamburgo foi muito pragmático, muito conservador. E saiu com a equipe escalada da maneira que saiu. Depois fez toda uma alteração e melhorou pouco, mas melhorou. Agora a briga ali pelo meio do time do Cruzeiro e recupera a posse de bola. Alisson. Aí o soque atrai do Fabrício. Cavadinho na bola para o Torano do Alinhão. Bola fácil lá para o Buti. Vai, vai, vai. Olha como ninguém chega lá no grande gato. Está batido em campo o time do Cruzeiro. Pela esquerda. Bem como que era o time do Joinville. Olha o Marion botou na frente. Sai o Fabio. E é escanteio. Chega fácil o Joinville. E o lanche, ó. Marion se esse pôr para o André. Perdeu um pouquinho o ângulo. E o voado ainda é escanteio ali para o time do Joinville. Entendeu que a bola não havia saído. Na hora que o Marion tentou cruzar. E o Joinville vai bater no escanteio. Bola para a área fechada. Fabio tira de soco. Arriba a bola por ali. Tira o Cruzeiro. Ela fica dividida pelo meio. E o João e o Joinville vem. E o Manuel rasca. Ganha na ponta. E arranca o Manuel. Bola pela ponta direita para a pegada do Willian. E soque para o Manuel. Corta a defesa. Tem sobra. Tem a rascaeta. E o cruzamento errado. Sobra ainda do Cruzeiro. No chão. Passe feito. Olha o Dalião. Na cara do gol. O Agenor. E aí uma grande defesa do Agenor. Primeira na partida. Primeira defesaça. Mérito para o Agenor. Mas com o perdido de Leandro Dalião. Esse escanteio para o Cruzeiro. Aqui na zaga do Joinville. Premia futebol clube. O melhor fio é o seu. O que fala o Dalião? O que fala o Cunha? Erra mais uma lá no ataque do Cruzeiro. Tira mal Joinville. Sobra de Paulo André. Foi com o trilho e o toque para o Fabrício. William. William tocou na frente para o Arrascaeta. Descantei o Cruzeiro. 40 minutos para o segundo tempo. Quase 41. Tenta descontar o Cruzeiro na cobrança do Descanteio. Bola no segundo palco para o Zamião. Bingo. Volta fora. Giro de meta. André, caso esse resultado se continue, vai ser a primeira vez no campeonato que o Joendim pontua em três jogos seguidos. E, curiosamente, os três jogos tem o Evagol. O Joendim fez 2 a 0 na estreia do PC Guzmão contra o Havaí. Saiu, empatou com o Vasco. Teve até a chance de ganhar o Vasco da Gama lá no Maracanã com mais de 40 mil pessoas. Fez uma boa partida lá o Joendim. E hoje apropela o Cruzeiro aqui na Arena Joendim. Um momento de muita esperança aí para o torcedor do Joendim com o PC Guzmão. Chega a parte outra vez do Joendim lá pela esquerda. Edgar Júnior, cruzamento. Olha a sobra. Pintou o quarto. Trípode em cima da zaga. Mais e mais um de Mariano Trípode. E aí a falta para o Cruzeiro. A zaga do Cruzeiro dá muito mole, hein, Paulinho? A zaga do Cruzeiro vai para o Cigar. Olha o lance do Cruzeiro aí no ataque. Esse canteio. Uma noite muito ruim. Eu não gostei do Manuel e do Paulo André na noite de hoje. Inseguros, mal posicionados, não se entendendo. Desconectados. Instáveis. Muito ruim. A dupla de zaga do Cruzeiro na noite de hoje. Olha o escanteio cobrado. De cabeça Mariano Trípode. Essa bola não vai sair. Vem correria do Mariano. Para cima do Léo. Bora no ataque Fredegar Júnior. Mais para o zagueiro do Cruzeiro. E o chutão do Fábio. William. Alisson trabalhou com o William. Aí a vontade do Jim Ville. Esse corte feito ali pelo Luiz Menezes. Volante das categorias de base do Jim Ville. Que entrou no lugar do Naldo. É tentar pelo menos um golzinho nesse final. O time do Cruzeiro. Por enquanto vai tomando três aqui em Jim Ville. William. Que é isso William. Armou o trem belo do contra-ataque para o Jim Ville. Um tropenso também William. Marion. E aí a sobra de Mário Sérgio. Ele prende a bola. Cadência. A vitória é muito importante para o Júnior dele. Falta em Mário Sérgio. Era tudo que ele queria. Premier Futebol Clube. O melhor filme é o seu. E quem segue na recuperação do campeonato é o João Ville. O Cruzeiro devia de uma grande vitória em cima do Palmeiras. O Palmeiras do Marcelo Oliveira. Alta perdendo o campeonato. Edgar Júlio. Dois decretos. Informação da Alessandra Flores. O torcedor do Jim Ville grita o olé ali. O jogo já definido em 3 a 0 para o time na casa. Quase 45 minutos. Vitória importante para o Jim Ville em Paulinho Criciúma. E necessária. Para você chegar ao topo da montanha. Você tem que ir passo a passo. O João Ville ganhando hoje. Ainda não saiu da zona de rebaixamento. Mas vai para 16 pontos. Tem que ganhar a próxima. Formar ponta. E assim. Mas só para tentar sair dessa zona desconfortável. Que ele começou ali dentro. E ali dentro ficou. Mas dá outro ânimo sim. Paulo César Guzmão. O terceiro jogo. Com duas vitórias. E um empate. Não começa muito bem. E a semana do João Ville vai ser muito boa até o próximo jogo. E a montanha do João Ville é uma montanha de quatro times. Parece pequena. Mas é sempre um grande desafio para uma equipe modesta. Que vem de uma segunda divisão. Com o objetivo de não ser rebaixado. Vai atropelando o bicampeão brasileiro. 3x0 para cima do Cruzeiro. Uma derrota que certamente trará muitas reflexões ao time do Cruzeiro. Pela tradição do Cruzeiro. A enormidade de treinadores no espaço de Minas Gerais que é enorme. Dividido em 50% para cada lado. Vai haver muita pressão. Imprensa principalmente curtida. E aí a direção, como é normal no Brasil, se sente pressionada. E aí as consequências você nunca sabe. O que ameniza a noite o torcedor do Cruzeiro. É que o Galo está perdendo para o Grêmio lá por 2x0 no Mineirão. E o Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Aqui o Lé do João Ville. Você está ouvindo. Não exagerado agora ali o Marion. Em noite de Marcelinho Paraíba. Com um gol e uma assistência. Depois um gol do Mariano Trípode. Dois gols no primeiro tempo. Um gol no segundo tempo. Um gol mal anulado pela arbitragem. Muitas chances de gol. E uma vitória importante sobre o bicampeão brasileiro. Leandro Rodem a pista. Aponta o centro do campo. O torcedor do Joinville, Vibra, comemora. Ajoelhando no chão ali o Cadu. Que é um garoto que entrou no time. Fez boa partida. Joinville 3x0 para o Cruzeiro. elas pode se tocar um hito. Ajoelhando! 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 Obrigado por assistir.